O programa João Ferreira, o programa da Família Brasileira. João Ferreira, lembrança do João. Gente amiga, gente querida da nossa Rádio ABC. Ontem tinha uma postagem circulando nas redes sociais que dizia assim. A partir de hoje e até quarta-feira você esqueça todos os problemas. Esqueça a violência, esqueça a corrupção, esqueça os escândalos. Seja feliz, aproveite o seu carnaval. Mas uma observação, na quinta-feira volta tudo. Aí eu fiquei pensando. Eu falei, caramba, não é que é assim que as coisas funcionam no Brasil? E é por isso que mesmo em pleno carnaval, tanta gente continua roubando. Porque as pessoas desviam a sua atenção. E eu me lembrei de uma história que aconteceu agora na cidade de Oliveira, que fica no estado de Minas Gerais. Os vereadores queriam aumentar o salário deles de R$ 3.500 para R$ 5.000. Uma cidade pequena, tem 40 mil habitantes. Não tem necessidade, e nem como um vereador ganhar um salário tão elevado. E a população se mexeu. Gente, se vocês imaginassem o que aconteceu na cidade, E no dia da sessão, no dia da sessão, para aprovar o aumento, A população mostrou sua força, sua indignação, porque é o dinheiro público, ou seja, é nosso dinheiro. Só para que vocês tenham uma ideia. Resumindo o que foi, aquela sessão em Oliveira, Minas Gerais. O salário do prefeito caiu em 50%. Então, na próxima eleição, o salário do prefeito vai cair 50% em relação ao salário de hoje. E sabe quanto vai ganhar um vereador que atualmente ganha R$ 3.500? Sabe quanto ele vai ganhar a partir da próxima eleição, em 2020? Um salário mínimo? Aí eu fiquei batendo palmas para o povo de Oliveira. Porque não é a primeira vez. Em Jacarezinho, no Paraná, já aconteceu isso. Em Santo Antônio da Platina, no Paraná, já aconteceu isso. Então, por que razão? Por que razão a gente não se une, não mostra a nossa força? Da mesma maneira que uma multidão vai às ruas para pular o carnaval, para seguir os blocos, acompanhar as escolas de samba, atrás do trio elétrico. Por que a gente não consegue dar um basta em tanta roubadeira? No governo Michel Temer, vocês já perceberam quantos ministros são investigados. Há um mês e meio a gente não tem ministro do trabalho. Olha, é muita vergonha. Ontem, o diretor da Polícia Federal, o Segovia, falou que vai punir o delegado que estava investigando Michel Temer, que é inocente. Se tem uma coisa que Michel Temer está longe de ser, é inocente. Esse governo, a gente sabe. A economia reagiu um pouco, deu sinais aí de que o mercado está melhor, a inflação é a mais baixa, caiu a taxa Selic, mas não falta escândalo, não falta vergonha, não falta gente investigada nesse governo. Outra vergonha que deveria fazer com que a população fosse para as ruas. O Supremo tem juízes indicados por políticos. Então, o que acontece? Os políticos não são punidos, com raríssimas exceções. Não são punidos. Gilmar Mendes é hoje uma vergonha desse país. Há pouco tempo, dentro de um avião, ele foi hostilizado porque as pessoas não aguentam mais. Ele já soltou 15 políticos investigados da Lava Jato, no Rio de Janeiro. Ele solta tudo. E está aí a novela, O Outro Lado do Paraíso, mostrando para a gente. É a ficção retratando a realidade. Tem juiz honesto, mas tem muito juiz corrupto. Então, pelo amor de Deus, o preço da gasolina. Tem um vídeo circulando nas redes sociais, a pessoa atravessa a rua, vai para o Paraguai, tem um posto Petrobras numa cidade do Paraguai, que eu não me lembro, não sei se é Xadras, eu não me lembro agora o nome da cidade. Sabe quanto custa o litro da gasolina num posto da Petrobras lá no Paraguai? Do outro lado da rua, de um lado é Brasil, do outro lado é Paraguai? R$ 2,52. Sabe quanto custa aqui no Brasil? Entre R$ 4 e R$ 5. Então, pelo amor de Deus, a gente precisa acordar, a gente precisa dar um basta. Não tem vaga nas escolas, não tem leito nos hospitais, não tem respeito ao cidadão. A taxa Selic se corta a taxa de juros. Quando é que vão mergulhar para valer numa CPI dos bancos? Você deixa R$ 1.000, coloca com muita dificuldade R$ 1.000 na sua caderneta de poupança, depois de um mês você tem R$ 0,50. Colocou R$ 1.000 na poupança, passa o mês, rendeu R$ 0,50. Pega R$ 1.000 emprestado com o banco, depois de um mês você deve R$ 1.150 ao banco. E ninguém faz rigorosamente nada. Então, é carnaval, mas o apelo que eu faço, aproveitando a gigantesca audiência que a gente tem, não podemos e não devemos fechar os olhos, senão continuaremos sendo enganados. Queremos ou não queremos um Brasil melhor. E quando é que isso vai acontecer? Então, para o povo de Oliveira, lá no estado de Minas Gerais, que impediu que o vereador ganhasse R$ 5.000 e a partir da próxima eleição vai ganhar um salário mínimo, que sirva como exemplo, que uma notícia como essa se espalhe para esse povo mineiro a nossa lembrança. Lembrança do João É isso aí! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Música, entrevista, muita informação Com muita alegria é o amigo João Ferreira O programa da família brasileira João Ferreira, João Ferreira O programa da família brasileira João Ferreira, João Ferreira O programa da família brasileira São dez e doze, dez e doze Sabadão de carnaval Deixa eu mandar um grande abraço Alô Turíbio Oliveira Alô Hélio, alô Marinho Semeando a boa nova Semeando a boa nova Começou às oito da manhã, foi até às dez Aliás, tem um recado aqui do Turíbio Meu querido Turíbio, alô Turíbio Oh rapaz Encontro mensal de harmonização pessoal e familiar Encontro mensal de harmonização pessoal e familiar Amanhã, domingo de carnaval Às dez e meia da manhã Tema Condições que provocam distanciamento E aproximação de casais Expositor Eugênio Valdo Forte Então amanhã, domingo Um aprendizado, reflexão muito legal Núcleo Espírita O Semeador Rua Itapiranga, trezentos e doze Vila Floresta Santo André, São Paulo Faça o estacionamento no local Então amanhã A partir das dez e meia da manhã Condições que provocam distanciamento E aproximação de casais Eu, Genivaldo Forte Hoje, Manudinho, papai Da Sari do Juan Vai levar a gente para o carnaval da saudade Eu gosto muito de axé Eu gosto muito de samba enredo Mas as marchinhas Mexem com o meu saudosismo Me fazem voltar Lá para minha infância Em Paraty Carnaval de clube Que eu adorava tanto Olha, nos estados de São Paulo Espírito Santo Amazonas Mato Grosso Goiás Tocantins Distrito Federal O número do telefone do CVV Agora é um oito oito CVV Centro de Valorização da Vida Um oito oito Daqui a pouco O horóscopo com Edeli Rossi E ainda hoje O Titi Titi Da Edeli Tudo bem, João? Tá tudo bem, Dedê? Tudo ótimo, graças a Deus Como é que você passou a sua semana? Bela Magnificamente bem Maravilhosamente bem Verdade Gosta de carnaval? Gosto para curtir na praia Bloco do pijama e do biquíni? Não, não, não Do biquíni Do biquíni E atrás do bloco, não? Não, não, não Só vou Fico jogando vôlei Tomando suco Só isso aí Jogando vôlei? Não, de praia Você sabe que Ninguém sabe nada, né? Ó, você fica de biquíni Jogando vôlei É, normal Olha o mal intencionado Você fica de biquíni Mano Di Pode isso, Mano Di Você viu o homem? Quem te viu Quem te vê Olha, o Dedê Oi Tem duas testemunhas no estúdio E milhares de testemunhas Que nos acompanham pelo Brasil afora Certo Quer meter já um processo de assédio? Não, esses são mil pra mim São gente finíssima Ah, tem que dar com moral Não tem como Gente finíssima Não, mas não é verdade E ó, você sabe que tem uma campanha no carnaval? Não é não Não é não Ah, sim Não pode tocar em ninguém Se a mulher falar não É não Será que dá tempo? Tem que dar Senão chama a polícia, né? É verdade O homem deu uma tosse? Será que é esse ar? Provavelmente Eu sei que eu cheguei aqui com uma fome Porque a gente trabalha a semana inteira A gente trabalha a semana inteira Sem ninguém trazer nada pra você Não, o João trouxe um pão com presunto Que foi uma delícia Todo sábado eu trago Frutas, suco, pão, frios, vitamina Aí eu falo Vitão, o que que o Cacá traz? O Rony, o Paulo, o Ricardo Leite Ele falou João, normalmente eles trazem aquilo que o nadador faz na piscina Nada Nada Então eu falei Deixa que no sábado Eu cuido bem da tropa Graças a Deus Já estamos no Facebook? Já estamos Então atenção Já tá compartilhado? Já Então estamos ao vivo Uhul Ao vivo no Facebook Nesse sabadão de carnaval Facebook.com Barra Rádio ABC Um 570 Então Facebook Se colocar Facebook Rádio ABC Tá lá Aparece Não é verdade? Coloca lá no Quando colocar pesquisar Facebook Rádio ABC Certo? Ah, é meu 570 Isso Mas você sabe que eu já coloquei só Facebook Rádio ABC Entrou lá Eu sempre coloco só assim Só aparece É, né? E aparece direto E o nosso zap tá ok, Manão? Tá ok Até que chegou Já tem mensagem Já tem Então qual é o número do nosso WhatsApp? Já, já Vou dar um passeio pelas mensagens aqui 9-5-3-0-0-8-4-7-5 9-5-3-0-0-8-4-7-5 Ó, tá vendo? Não precisa nem consultar Olha, tá ali, ó 9-5-3-0-0-8-4-7-5 Já, já Tem gravando e regravando Eu, a Dedê, o Vitão E o Mano Combinamos tanta coisa pra hoje Que será que até uma hora vai dar? Ah, esperamos que der Tomara que sim, né? Tomara que sim Porque você sabe que escola de samba não pode atrasar Se atrasar, perde ponto Perde ponto E a minha escola de samba foi muito bem, hein? Foi o segundo melhor desfile da noite Tom Maior Arrebentou Falando de Imperatriz Leopoldina E falando de Imperatriz Leopoldinense Por falar nisso Em desfile das escolas de samba Me deu uma pena Tem uma repórter da Rede Globo Chamada Patrícia Falkoski Patrícia Falkoski Me deu uma pena Ela chegou assim, correndo Martinália Valeu a pena todo esse sacrifício Pra homenagear seu amigo Martinho da Vila? Ai Amigo Ela falou, não é meu amigo, é meu pai Até o Chico Pinheiro riu no ar Vazou a risada do Chico Pinheiro Aí depois tentaram consertar Mas às vezes é melhor não consertar Passa batido Que a emenda é pior, né? Tem gente que também não sabe, né? Não, mas é demais É demais É demais Deu a pena todo o sacrifício Uma repórter, né? Pra homenagear seu amigo Ele falou, não é meu amigo, é meu pai Ah, mas você não é amiga Não, mas eu sou filho Ai, Deus Aí dói, né, mano? É Aí machuca Dede 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 Uma música pra mim Não, não sabia Sabia? Fez música pra você? Então não sabia Preste atenção na letra João Ferreira Ele é lindo, é bonito Ele também é massa João Ferreira A galera Tá no clima Ferreira tá no clima Gostou? Lindo, lindo Quem é que tem? Não, você não prestou atenção Na primeira mensagem Que o mano colocou Do que a Ivete Sangalo Falou pra mim Você prestou atenção? Falou pra ser meio baiano Não, a primeira Você não tá vendo? A primeira, mano João Ferreira Eu te amo Ah Ah Imitando o Paulo Barbosa, hein? Hã? Imitando o Paulo Barbosa Mas ouvir da Ivete Sangalo É melhor, né? É bem melhor Você prefere o Paulo Barbosa Falando nos seus olhos Eu te amo Ou a Ivete Sangalo? Ah, é que você conhece O Paulo é um amor muito especial, né? Eu te amo Te amo Te amo Mas a Ivete Mano Mano, percebi que você ficou preocupado Com a resposta do Vitor Olha o que já tem de Olha o que já tem de mensagem aqui Dedê, mano Já já tem gravando e regravando, né? Sim Ó a Ivete aí Mamãe Ivete Deixa eu abrir aqui, ó Railda Um beijo pra Railda Bom dia, Joãozinho do meu coração Bom programa, bom carnaval Beijo, rá Cíntia A Cíntia e a Imorésia Acompanha a gente toda semana lá em São Mateus Cíntia, a Imorésia, a Edmônica, a Mariana Um beijo pra essa família que eu amo tanto, tanto, tanto Juvenal Juvenal Eu ia pedir pra você fazer uma postagem minha de carnaval Mas não deu tempo de eu pedir a você Estamos na sintonia da BCAM 1570 Juvenal da Vila Sabrina Ô, João Olha, João Essa ministra do trabalho aí não vai assumir Estamos aqui da Espanha torcendo por isso em Pontevedra Ligadinhas, nossa amada Esperanza Ah, Esperanza, tá aqui no Facebook também Já tá? Já tá aqui Ô, Esperanza O nome da cidade é Pontevedra Pontevedra na Espanha Né, acompanhando a gente Diz que o carnaval lá é diferente, bem fraquinho Né, pena que eu não vou estar no ar segunda-feira que é aniversário dela Parabéns pra Esperanza então É verdade Parabéns pra você Beijo Como é que é? Cumpleanos Ustê Tem uma mensagem aqui que eu não vou conseguir no ar Que tem dois minutos Dois minutos e não vai dar tempo Adelina, vamos ver o que que fala Adelina aqui Uma mensagem de áudio Bom dia, João Ferreira Parabéns pelas palavras na abertura do programa É tudo isso mesmo que você falou Bom dia, Adeli Rossi Bom dia A nossa fada da Rádio ABC Tá aí encantando todos nós com essa voz maravilhosa Amém Um bom programa pra vocês todos Beijo Eu amo vocês Beijo Beijo, tchau Adelina Nós não recebemos um bom dia, hein Eu não vejo Adelina Faltou pro Vitor E faltou pro Mano de João, o Brasil é uma maquiagem Sérgio do Ipiranga O pessoal tá indignado e concordando com tudo que eu falei Na lembrança de hoje Você viu o que que disse Você prestou atenção naquela letra do Viserra da Silva O Brasil só vai tomar jeito quando o saci cruzar a perna Sim É, ele pode ser que você tá cruzado com o braço dele, né A perna Mano, você tá autorizado Você sabe do amor que eu tenho por você Você tá autorizado a dar uma coça nesse cidadão Vem aqui, vem aqui pro estúdio Olha, hein Olha, vamos ver a Rose O que que a Rose mandou de mensagem pra gente aqui no WhatsApp Aí, hein, João? Tá com tudo e não tá prosa, hein Iveto Sangalo fazendo música pra você Parabéns, você merece Você é um mozão Ô, João, responde pra mim Por acaso, o Bitão Ele é a borboletinha do Rony? Oh, não! Eu tô achando ele com a voz muito parecida com a da borboletinha Ô, Rose Se for, beijão pra ele também, viu? No dia... Tchau, aqui é a Rose de Diadema, sua ouvinte de todos os sábados Bem que a gente tentou, mas o Vitão não leva jeito Agora, no dia, Rose, que você descobrir Quem é de verdade A borboletinha Rose, você vai falar assim Fecha a conta e passa a régua Você não vai acreditar Eu garanto que é um nome que você jamais poderia imaginar Rose, pra mim Vou te falar com toda sinceridade Pra mim foi uma grande... Surpresa, né? Decepção Decepção? Decepção Coitado, coitado Beijo Bom dia, João e a todos da equipe Parabéns pela abertura do programa Isso é que é legal As pessoas estão junto com a gente nessa corrente Eu fiquei indignado ontem Vamos esquecer escândalos, corrupção, roubaleira, violência Até acabar o carnaval Não pode esquecer Como se você fosse um conto de faro E você apaga tudo Tá louco Né? Ó, a Delina disse que é você, hein, mano? A Delina perguntou, João, pelo seu depoimento Fiquei com medo que a borboletinha seja o Manudim Não, é o Manudim Não, é o Manudim Um beijo Tá na hora do gravando e regravando Faltou algum recado? Lembrar que a uma da tarde tem a Nael Lopes Show Não é isso? O homem dos papéis O abraçarinho mais gostoso do rádio brasileiro A direção é do Rodrigo Rocha e do Ivo, né? Ivo Do Ivo De volta Tudo tem Rocha ou confunda Um beijo carinhoso no coração do Ivo e do Rodrigo Amanhã tem a nossa querida Priscila com Mulher em Questão Vai ter amanhã no domingo de carnaval, não é isso? Nove horas Em cada horário, um amigo de verdade E a nossa Rádio ABC, a emissora que mais cresce em audiência no Brasil Graças a Deus Faltou a falta do telefone, né? Então, daqui a pouco, a participação dos ouvintes no gravando e regravando 44359020 Depois que a gente colocar as músicas do gravando e regravando Já posso até atender duas pessoas Pode Não é verdade? 44359020 Você quer dar um beijo? Eu estou muito feliz porque em pouco tempo Já chegou muita mensagem pelo WhatsApp Quem é que já está no nosso Face aí? Ó, a Esperanza com a primeira Da curtida, a primeira curtida Vê as curtidas Estamos ao vivo pelo YouTube Ao vivo Pelo Facebook, ao vivo pelo aplicativo, pelo AM 1570 Osmar Carvalho também Alô, Osmar, um abraço, meu querido O que mais? A Marli, Marli Pavan Beijo pra Marli, querida Marli Aliette Isidio Um beijo, Aliette? Aliette Aliette, um beijo pra você José Carlos Freire Meu grande amigo José Carlos Freire Alô, Zê É, o homem que faz os estandes mais famosos do país Freire estandes Freire estandes? É Onde fica? Fica ali, é perto do limão ali Sabe o que é estande, né? Sim Aqueles estandes que você vai nas feiras, tem lá E ele faz o... Já foi de carro, já foi de televisão Estande? Sim De carro? Isso Qual estande de carro? Estande 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 Estande, não é estante É estande Mano, até quem puder revelar pra gente o que Vitor Anducha fez essa madrugada Vai levar uma cesta de produtos no nosso café da manhã Então daqui a pouco Pessoal, daqui a pouco você volta pra falar mais do Face? O gravando e regravando de hoje Quero ouvir seu voto e quero ouvir o voto da Dedê É hora do gravando e regravando Gravando e regravando Há uma nuvem de lágrima sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é minha Gravando e regravando Gravando e regravando E agora, eu tô achando que hoje Vai ser uma das disputas mais equilibradas Chitão e Chororó Chitão e Chororó Versus Papá de Belém Vamos ver quem, entender? Papá Papá, então um voto pra Papá Vou botar aqui F Um voto C Nenhum voto Mano de Papá Ou Chitão Chitão Um voto Vitão Papá ou Chitão Chitão também Ó, de virada aí, ó Chitão Alô, alô Bom dia Alô, alô, bom dia Eu estou na melhor com o melhor O João Ferreira, o amigo da família brasileira, hein? Opa! Graciette, você já Você vai votar no Zé Augusto, Graciette? Porque você me ouve hoje lá? Graciette, eu fico acompanhando você Eu mandei um abraço pra você hoje, tá? Eu fico assim, curioso pra saber que horas você dorme Depois eu te falo, é surpresa Ah, então surpresa Como é que você tá? Como é que é seu carnaval? Eu estou na fase e eu não gosto de carnaval Nunca gostei, não gosto e não gostarei Nunca gostou de carnaval? Não, eu gosto do João Ferreira e da Rádio ABC Opa! É claro, né? Claro, amor Me diga uma coisa Oi? Você vai de Chitão e Chororó Ou você vai de Fafá de Belém? Antes, João Ferreira, se você me permite Eu vou mandar um grande bom dia para o meu amigo Rony Magrini Grande Rony Hoje é aniversário do Silvio Brito Pra quem não sabe, tá? Não, Silvio Brito, olha, ontem Ontem eu tava participando de um programa de rádio E ele tava na mesa Eu falei, Silvio, eu vou te dar parabéns na frente Que eu não gosto de dar parabéns atrás Já vou te dar parabéns Mas eu tô tentando acordar o Silvio Brito Sim Tô ligando na casa dele, ele tá dormindo Sim Mas tomara que até uma da tarde a gente consiga acordar o Silvio Brito Ô, João Ferreira, eu não tenho preconceito com a data do meu aniversário Antes, durante ou depois De qualquer dia posso te dar parabéns Hoje tá valendo Tá valendo, pra mim tá valendo Então, parabéns, Graciette Parabéns para o João Ferreira, no carnaval Obrigado, amor Beleza, Ederi? Beleza Bom dia pra você Eu escolho o Chitão e Chororó, os garotos lá do Paraná Maravilha Beijo no coração, Graciette Fica com Deus, amor Eu achei que a briga fosse mais disputada Mas os Chitão e Chororó abriram vantagem É, eu gosto do jeito da papada Essa música, essa música, assim, eu acho bem envolvente Alô, alô, boa Bom dia Oi, alô, alô, bom dia João Ferreira Quem fala? José Aparecido José Aparecido, você é fantástico Você é fantástico, João Saudade de você, meu amigo Como é que tá a vida? Eu também, tô maluco atrás de você aí Eu gosto, sabe o que que eu fico observando? Ah Todo mundo, todo mundo adora a sua voz Sim Mas tem uma pessoa que quando ouve você falar Você precisa ver como ele fica arrepiado Sabe quem é? Ah Rony Magrini Ô, Rony Magrini é gente bonita E ele sempre fala Meu Deus, que voz é essa? É, vocês são bons demais, João Ô, irmão Gosta de carnaval? Ó, eu gosto sim, João Gosta, aproveita Sou, sou torcedor da Mocidade Alegre aqui do Baio do Limão Opa A Mocidade Alegre vai desfilar hoje É, ela desfila hoje, a mocinha É, vai desfilar hoje A Mocidade Alegre cresceu demais, né? Cresceu bastante Recentemente foi campeã, bicampeã Foi campeã algumas vezes aí Acho que nove vezes já, ou dez Exatamente Alô, comunidade Ô, José Ô, Zé Tamo junto Zé, me diga uma coisa Chitão e Chororó ou Fafá de Belém? Ah, Chitão e Chororó, João Chitão e Chororó João, que prazer enorme falar com você Muita saudade de ouvir você também Um abração pra todos os amigos que participam com você aí na mesa Amor, seu rapaz Posso fazer uma pergunta a você? Pode sim, João O que que eu sou? Você é fantástico Beijo no coração, fica com Deus, irmão Tchau, meu querido Mais um voto Zé Aparecido é fantástico Grande figura Adelina vota no Chitãozinho e Chororó É, Adelina Mais um voto pra Chitãozinho e Chororó A Railda vota na Fafá de Belém Fafá de Belém Daqui a pouco eu vou conversar com a Dani e com o Gomes Alô, alô, bom dia Bom dia, João Ferreira Que alegria, meu amigo Oh, quem é que tá falando? É a Rosalva do Parque São Vicente de Mauá Rosalva, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Sabe que eu me divido com o Rony O Rony é uma figura, né? Ah, ele é demais, meu Deus Eu deixo pra fazer o almoço na hora que ele começa Verdade? É, pra me escutar Ô, João Eu vou querer a Fafá Fafá, mais um voto pra Fafá? É Ô, amor Um abraço pro carnaval pra você, tá, meu querido? Pra todos nós, pra todos nós Beijo no coração Olha, quero mandar um beijo muito carinhoso A você que tá acompanhando o nosso programa Olha, tanta gente mandando mensagem É tanto carinho, né, Dedê? É verdade, eles têm mesmo Olha que legal Hoje Porque não traga o meu peito, essa dor Hoje sai o bloco do Pesão lá em Indaiatuba Alô, Pesão Alô, Pesinho aí na Robert Kennedy Em Indaiatuba Bloco de carnaval Regado a muita cerveja Muita caipirinha E muito camarão Ô, meu Deus do céu O melhor bar do Brasil O bar do Pesão Alô, Indaiatuba Saudade de vocês Hoje, se eu não tivesse um compromisso hoje Né, com a minha querida Regina Volpato Eu ia lá pro bloco do Pesão Em Indaiatuba Fazer a festa Olha, maravilhoso Lá na Robert Kennedy Vale a pena Você não vai conhecer nada igual E no carnaval É melhor ainda Beijo no coração Do Pesão Do Pesão Do Pesinho E de toda a turma Eu tô impressionado, Dedê Como tem mensagem aqui no WhatsApp Né, tem aqui João Antônio de Santo André João Antônio de Santo André Tá lamentando Né, a relação De partidos Que trocam dinheiro Por cargo Né, isso é muito triste Né, muito triste João, um abraço carinhoso pra você Tá desabafando aqui A... A Rose Vota no... No Chitão Né, a Rose de Diadema Mais um voto Pra Chitãozinho E Chororó Então tá aí Vota, né Em Chitãozinho e Chororó Dedê Daqui a pouco tem o horóscopo Já tem os primeiros signos aí? Tenho Então vamos abrir Previsão para a semana Domingo, segunda, terça Quarta, quinta, sexta e sábado O horóscopo Do programa João Ferreira Previsão para o seu signo De uma maneira geral Como será a semana que vem Não precisa ter vergonha Desculpa, do João Começamos com... Aires Esse é um desses momentos da vida Em que há muito mais para pensar E refletir do que para fazer Para a sua natureza Isso não é nada fácil não Mas é bom se acostumar Touro, 21 do 4 a 20 do 5 Nenhuma conquista será benéfica Sem que a maior quantidade possível De pessoas se beneficiem O verdadeiro valor reside na qualidade Dos relacionamentos Gêmeos 21 do 5 a 20 do 6, hein? Tudo dá trabalho Você sabe bem disso, né? Porém, sabe também Que de vez em quando A vida parece dar uma colher de chá E tornar tudo muito mais fácil Portanto, aproveite gêmeos Daqui a pouco a gente volta Com mais três signos Câncer, leão e virgem Daqui a pouco então Você pode fazer um favor para mim? Sim Você pode caprichar muito aí? Você falou de gêmeos agora Sim Mas capricha porque eu estou precisando, hein? É De gêmeos Eu já falei bem detalhado Ah, meu Deus do céu Daqui a pouco você volta então Voltamos Tá certo? Olha, meu querido Manudim Com jeito vai Se não um dia A casa cai Menina vai Com jeito vai Se não um dia A casa cai Se alguém te convidar Pra tomar banho Quem vai tentar A brinque menina Para te julgar Vou pra fazer um programa No joão Menina vai Com jeito vai Se não um dia Hoje quando eu estava vindo pra cá Estava acompanhando, né? O programa Semenda Boa Nova Eu fico assim Pelo meu aplicativo do celular Eu ouço a rádio ABC E fico ouvindo também Eu estava ouvindo a Band News Pra saber coisas do noticiário Pra chegar aqui e poder comentar no programa E aí eles estavam falando Do complexo aí Anchieta Imigrantes Falando assim Paciência motorista Paciência E você sabe que eu deixei de viajar Nessa época do ano Por causa de engarrafamento Porque eu não tenho paciência Pra ficar muito tempo no trânsito Hoje na Anchieta Não tinha trânsito não Depois do quilômetro 24 Segundo eles Ah tá Eu só fui até o 18 Então vamos conversar com Douglas Alves Coordenador da Ecovias Ô Douglas Aqui é o João Ferreira Tudo bem com você Douglas? Bom dia João Bom dia aos ouvintes aí da Rádio ABC Obrigado Douglas É carnaval E a gente Eu e você trabalhando e prestando serviço Né Douglas? Estamos aqui pulando da nossa maneira Né João? Do jeito que dá pra gente Douglas Douglas Alves Queria saber de você o seguinte Nesse momento tem muita gente acompanhando o nosso programa Querendo saber É um bom momento para pegar a estrada, Douglas? É um bom momento Só que a Anchieta agora Apresenta uma melhor condição Apesar dela ter um tráfego mais lento Entre o quilômetro 26 ao 31 Cinco quilômetros aí de lentidão Após o pedágio Ela tem excelentes condições de tráfego E no trecho de serra Estamos descendo com as duas pistas, né? Tanto a pista sul quanto a pista norte Então quem sai da região do ABC E puder fazer a opção de escolher a Anchieta Vai fazer aí uma boa escolha Então nesse momento Você que está acompanhando o nosso programa Você que está se arrumando para viajar Querendo saber condições, né? Da Ecovias O melhor caminho para quem vai agora em direção litoral Anchieta Situação da imigrante Pelo que eu tinha ouvido mais cedo Tinha um congestionamento ali na altura do pedágio E depois na serra Como é que está a situação agora, Douglas? Olha, o planalto da Anchieta Ele apresenta também tráfego congestionado Do quilômetro 26 ao quilômetro 32 32 onde fica a praça de pedágio E tinha uma lentidão do quilômetro 38 ao 40 Lá na imigrante Mas isso já foi resolvido Não tem mais O que a gente pega ali é um tráfego um pouquinho mais lento Mas não chega a congestionar Muita gente desceu ontem, Douglas? Olha, a nossa previsão É de que até 500 mil veículos deixam a capital com sentido litoral 500 mil Isso Desses 238 já desceram, viu, João? Na última hora aí registramos quase 7.500 veículos hora no nosso sistema Não, mas se você fez uma previsão de 500 Então está faltando a na metade Hoje o dia vai ser bem agitado então, hein? Ah, vai O sábado promete Nós estamos com a operação 7x3 Operação descida E essa operação deve durar até as 21 horas de hoje Amanhã, de manhã, no domingo, de novo a operação descida A gente tem um volume expressivo ainda para descer Douglas, uma curiosidade A operação descida começou ontem, né? Começou às 13h22 de ontem De ontem De lá pra cá Algum acidente grave foi registrado, Douglas? Não O acidente que aconteceu foi uma hora de pequenos colisões Graças a Deus, né? Sem vítimas Sem vítimas graves Sem grandes consequências E aproveitando quem está acompanhando o nosso programa agora Que dica você dá para a volta do Fulião Na terça ou na quarta, Douglas? Olha só, João A Ecovias e a Artesp sempre recomendam para o usuário Que ele se programe, né? Acesse os nossos meios de comunicação Através do Twitter Através da nossa página na internet O nosso Twitter é o Arroba Underline Ecovias O da Artesp é o Arroba Artesp SP E a gente também tem um novo aplicativo Uma nova ferramenta Que é o aplicativo da Eco Rodovias Que o usuário pode consultar as rodovias em tempo real Inclusive acompanhar via câmeras Ele pode acessar as nossas câmeras E verificar as condições de tráfego Olha que legal Pode baixar o aplicativo então, né? Exatamente E acompanhar antes de sair Ele vai ter uma ideia Porque eu tenho a impressão Que quem sair na terça-feira à tarde Talvez pegue o maior movimento terça-feira à tarde, né? João, muito bem observado Realmente a terça-feira vai ser o dia de maior volume aqui no sistema A gente espera aí contagem de oito Até nove mil veículos por hora Então quem puder aí se programar Deixar pra vir na terça mais à noite Ou na quarta-feira de manhã Terça-feira realmente vai ser o dia de maior volume de tráfego aqui no sistema Nesse momento a visibilidade é boa? Visibilidade boa Sol Não temos problema com o clima E não há previsão de chuva pra hoje, né? Segundo a meteorologia Previsão de chuva Pancadas de chuva É no final do domingo à tarde E consequentemente um pouco na segunda-feira Só uma curiosidade Douglas, você sabe que Apesar de toda a minha experiência De tantos anos aí dirigindo Tem uma coisa que eu tenho muito medo E respeito Que é neblina Porque neblina quando é pra valer Você não enxerga nem um palmo na sua frente Como é que você recomenda A quem de repente pega uma neblina Como é que deve se comportar na neblina E principalmente numa operação de comboio, Douglas? Olha, essa sua preocupação Ela é pertinente Seu receio, ele é muito sensato, viu? Realmente a neblina é uma interferência climática Que pode prejudicar uma viagem E o motorista quando encontra uma situação dessa Visibilidade reduzida Ele tem que diminuir a velocidade Só mudar de faixa realmente Quando houver necessidade E quando houver necessidade Sinalizar com bastante antecedência Não utilizar farol alto jamais E jamais utilizar o pisca-alerta Com o veículo em movimento Então, jamais o pisca-alerta, né? Exatamente Jamais utilizar o pisca-alerta Com o veículo em movimento Porque o motorista que vem atrás Pode achar que esse veículo está parado E pisar no freio bruscamente E causar um acidente Porque, Douglas, eu vou te falar, meu amigo Eu já peguei dilúvio Maior do que a Arca de Noé Mas tudo bem Agora, neblina é terrível, né? Você não enxerga nada Bate um desespero Você quer colocar a cabeça pra fora do carro Pra ver se enxerga alguma coisa Tem nem toda estrada Tem aquela língua de gato Então foi muito legal você fazer essa observação Que com certeza serve pra muita gente Nós vamos ficar aqui Até uma hora da tarde Se surgir qualquer coisa Que você tem o desejo de informar o cidadão Conta com a gente, tá, Douglas? E eu estarei aqui à disposição de vocês, irmão Muito obrigado aí pela oportunidade Um abraço, fica com Deus Bom Carnaval, Douglas Bom Carnaval a todos Valeu, Douglas Alves Direto da Ecovias Então, nesse momento É um bom momento Pra deixar a região com destino ao litoral Beleza Principalmente pela Anchieta É verdade Pela Anchieta vai chegar mais rápido É que na quinta-feira Só tinha caminhão Que eu precisei ir por outra coisa, né? E realmente mais Hoje eu tenho Por isso que eu falei Que quando tá no 18 Já tá caminhando bem Até a serra também vai maneiro também Porque tem outra pista, né? Tá certo Olha, deixa eu falar aqui De Geopé Vou falar de Geopé Porque Geopé é maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso E tem feito bem pra muita gente Geopé Oh, coisa boa Geopé é um gel pomada Que elimina as dores musculares Presta atenção você que Não tá aproveitando o Carnaval Porque tá sentindo dor Elimina as dores musculares Ativa nervos e músculos E é um poderoso anti-inflamatório natural Dor nos pés Dor nas pernas Dor no calcanhar Nunca mais Mas nunca mais mesmo Ligue agora 5585-400 5585-400 Olha aí Francisco Alves Tô vendo ali na tela Geopé Geopé é maravilhoso Dificuldade pra andar Dor nas costas Dor na coluna Dor nos ombros Tudo isso pode acabar Aplique Geopé Melhore sua qualidade de vida Coloque uma atividade física Na sua rotina E se você não consegue caminhar Por problemas de dores Dê um basta nisso Acabe com esse transtorno E com o sofrimento Aplicando Geopé Geopé é uma pomada Em forma de gel Pomada em forma de gel Que ao ser aplicada na sola No peito do pé E no calcanhar Cria uma energia Magnetizando Todo o corpo Os músculos Nervos E o organismo Geopé Elimina Presta atenção Elimina As inflamações Orgânicas E corporais E é de grande ajuda No tratamento Da diabetes Tosse E bronquite asmática Tá desanimado? Tá cansado? Sem ânimo pra nada? Dificuldade pra respirar? Pelo amor de Deus Você merece Geopé Ligue agora E peça e aproveite A promoção De carnaval 0 operadora 11 5585 400 0 operadora 11 5585 400 Geopé Com o Geopé Só não anda Não se movimenta E não fala Quem não quer? Ei, Ivetinha Então deixa eu falar aqui Mano, obrigado irmão A notícia Mano A Sara nasceu Antes ou depois do previsto? Mais ou menos Dentro do previsto? Porque a previsão Para o nascimento Das gêmeas Da Ivete A previsão Era para dia 22 De fevereiro Portanto Teria um bom tempo ainda Que dia é hoje? 10 Isso Então faltam 12 dias Pra previsão Só que Por volta de meia noite Ela começou a sentir contrações Em determinado momento Ela achou até que as crianças Estivessem aproveitando o carnaval Né? Sexta-feira de carnaval As crianças estão lá na barriga pulando Aí ela virou e falou assim Gente Tá feia a coisa Vamos correr pro hospital E aí às 4 e meia da manhã 4 e meia Nasceram A Marina E a Helena No hospital Aliança No Rio Vermelho Em Salvador Né? A Ivete Que já tem o Marcelinho Agora tem A Marina E a Helena Um menino e duas meninas Ela tava bem Não gorda, né? Ela tava com muita barriga assim Então já tava Meio que Parecia que ia nascer mesmo, né? Olha, eu vou contar pra você uma coisa Dedê Eu tenho de vida profissional Trinta e um anos Trinta e um anos Nesses trinta e um anos A Ivete É uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci na vida É, né? Uma vez ela parou um show no City Bank Hall Falou assim João Ferreira tá aqui? Aí levantou e falou assim Acende a luz Aí quando eu levantei ela falou João, eu te amo Legal Ela é muito, muito, muito carinhosa comigo Gosto demais, demais, demais da Ivete E desejo a ela tudo que há de melhor E que ela seja muito abençoada com essa família linda que ela tem Legal Não é? Porque pra ter sucesso também você tem que ter humildade, né? Não é? Eu acho Ivete Sangalo Às dez e quarenta e nove Ivete Canta pra gente É Carnaval na ABC Eu acho que a gente tem que ter humildade, né? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto